O Cleiton foi quem me achou no futebol, que me passou na peneira, e ele realmente foi um pai para mim, me ensinou muita coisa lá no começo da minha carreira, aprendi muito com ele, realmente foi um pai no futebol para mim, é um pai até hoje, e que eu considero ele muito, aprendi muito com ele. E o Caio, também eu acho que eu joguei com ele uns 5 anos, tanto na seleção sub-20, que eu tive passagem com ele, tanto quando eu saí do Santos, fui para a vitória de Santo Antão, passei com ele, e depois no Santos a gente jogou junto. Então ele é um parceirão, amigo meu, a gente de vez em quando conversa, manda mensagem um para o outro, porque ele está sempre torcendo muito por mim, me ajudou muito também dentro de campo, tivemos várias conversas, e ele me ajudava a me soltar mais em campo, ter mais confiança como atacante, então ele passou isso muito para mim nos anos que eu joguei com ele. Então é um parceirão, amigo meu. Então é um parceirão, amigo meu, a gente de vez em quando eu saí do Santos e 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 do Santos. Obrigado.